Primeiro, a gente precisa contextualizar a questão do veneno e da peçonha. O veneno é toda toxina de origem animal, vegetal ou mineral. E para esse veneno, para essa toxina ter o efeito, ela precisa ser ingerida, inalada ou ser absorvida de alguma maneira. No caso dos animais, eles utilizam o veneno como uma defesa para o organismo. Então, por exemplo, um sapo tem um veneno e ele utiliza esse veneno para se defender dos predadores. No caso da peçonha, a peçonha é sempre de origem animal. Então, quando a gente fala que não dá para existir uma planta peçonhenta, é sempre para a peçonha a gente tem o animal. E aí, ela é produzida em uma glândula e obrigatoriamente precisa existir um sistema que vai inocular essa substância tóxica, por exemplo, espinhos, dentes, ferrão, etc. E, nesse caso, ele é um método ativo. Então, o animal, de forma ativa, ele vai inocular, ele vai injetar esse veneno na sua presa ou no seu predador. Todo animal peçonhento é perigoso para o ser humano? Não. Existem animais peçonhentos que eles têm uma substância tóxica, eles têm um aparelho inoculador de veneno, mas eles não trazem perigo para o ser humano. Por quê? Porque aí você tem dois fatores. Primeiro, ou essa toxina é muito fraca e não vai fazer nenhum mal para a gente, ou então esse sistema de inoculação não é eficiente para injetar o veneno na gente. Aí a gente começa a dividir no seguinte, existem animais peçonhentos que trazem problema para o ser humano e animais peçonhentos que não trazem. Os que trazem são justamente aqueles que têm uma substância tóxica muito forte e um sistema de inoculação muito eficiente. E aí a gente vai falar então da questão da dentição das serpentes. Por quê? Porque na realidade esse é um dos aspectos que a gente vai estar trabalhando. Essa serpente tem um sistema inoculador eficiente ou não? Então, para a gente ver esse sistema de inoculação, no caso das serpentes, é na boca. Então a gente vai ver os dentes dessas serpentes. E o primeiro tipo de dentição é a dentição chamada áglifa. Nesse caso, não existe nenhum dente especializado na inoculação de uma substância tóxica. Os dentes podem ter tamanhos diferentes e muitas vezes esses dentes são bem grandes, como vocês podem ver aqui. No caso de um crânio de jiboia, esses dentes são grandes, mas nenhum desses dentes é especializado na inoculação de uma substância tóxica. Na grande maioria das vezes, elas nem produzem nenhum tipo de substância. Elas simplesmente vão morder e através da mordida ou da constrição, elas vão acabar matando sua presa. A jiboia, a sucuri, cobra d'água, caninana e várias outras serpentes têm esse tipo de dentição. O segundo grupo de serpentes, de dentes de serpentes, são as serpentes com dentição chamada de opstóglifa. E nesse caso, já existe a produção de uma substância tóxica que está ligada a um dente. Só que esse dente está localizado mais no fundo da boca ou no meio da boca. O dente não está aqui na frente. Normalmente, esse tipo de serpente é considerado uma serpente sem interesse em saúde. Por quê? Como esse dente está localizado muito no fundo da boca, mesmo essa substância que ela produz sendo uma substância um pouco mais tóxica, ela dificilmente vai conseguir injetar uma quantidade muito grande e causar um acidente no ser humano. O próximo tipo de dentição é a dentição proteróglifa. Aí, nesse caso, a gente já tem um dente especializado na inoculação do veneno, localizado na frente da boca. Esse dente tem um canal quase que completamente fechado, por onde o veneno vai escorrer. E quem tem esse tipo de dentição, aqui no Brasil, são as corais. Mesmo sendo uma serpente que causa pouco acidente, ela acaba conseguindo morder. E quando ela morde, ela injeta essa substância tóxica, essa peçonha, e acaba causando acidentes graves. Todas as corais verdadeiras possuem esse tipo de dentição. E por último, aquelas que acabam causando mais acidentes aqui no Brasil, são aquelas com a dentição chamada de solenóglifa. Aqui a gente tem, então, um dente, um sistema altamente especializado. Esse dente, ele é completamente fechado. É um canal que tem uma abertura que ficaria nessa parte de cima, que se liga à glândula que está aqui atrás. Aí tem o canal, se liga aqui no dente. O veneno vai sair aqui por baixo, numa estrutura semelhante a uma agulha. Então, é um sistema muito especializado. Quando essa serpente está com a boca fechada, esse dente fica em repouso nessa posição. Fica na posição horizontal. Conforme ela abre a boca, esse dente é projetado para frente, e aí, numa fração de segundos, ela consegue realizar o bote e injetar, inocular uma quantidade razoável de veneno numa pessoa. E aí, causando realmente um acidente grave. Aqui no Brasil, cerca de 99% dos acidentes com animais peçonhentos, com serpentes peçonhentas de interesse em saúde, são com serpentes desse grupo aqui. E quem é que, quais são as serpentes que têm esse tipo de identição? São as cascavéis, as jararacas, a urutu, surucucu e várias outras. Aqui no Brasil, para serpentes que são brasileiras, todas as serpentes que possuem, entre o olho e a narina, a chamada foceta l'oreal, todas elas têm esse tipo de identição. Então, o que a gente utiliza muito para o reconhecimento é o seguinte, a gente olha para a cabeça, a gente viu a foceta, a gente já sabe que esse animal faz parte desse grupo aqui. Ou é uma cascavel, ou é uma jararaca, ou é uma surucucu. Então, dessa maneira, a gente já tem um indício muito forte, um indício bem robusto, para saber se essa serpente é uma serpente que vai causar um perigo maior ou não. E aí Obrigado.